Com medo, a vítima preferiu não se manifestar, mas o filho contou como o pai de 68 anos está se sentindo depois de ter sido extorquido dentro da própria casa. É uma situação complicada, né? O pai está assustado, ele realmente não está acostumado e a situação foi bem forte para ele. Ele está tomando medicação para dormir, para relaxar, então é uma situação que eu não desejo para os pais nem para ninguém. No dia 11 desse mês, três criminosos invadiram a casa da vítima em Gravataí, na região metropolitana. Com fortes ameaças, utilizando arma de fogo, o idoso foi obrigado a transferir, via PIX, 5 mil reais para o grupo. Uma semana depois, eles retornaram exigindo mais 20 mil. O banco desconfiou, o banco responsável pela conta da vítima desconfiou e negou essas transferências. Isso motivou então a vítima a prometer sacar dinheiro e entregar em um determinado local. Foi aí que nós tivemos o êxito de fazer aquela perseguição após o monitoramento. Um dos criminosos foi buscar o dinheiro deixado pela vítima às margens da RS-118 em Gravataí. Foi neste momento que a polícia começou uma perseguição e conseguiu prender o homem. Na casa do criminoso, os policiais encontraram o carro e uma arma de fogo falsa usados nos crimes. O celular da vítima também foi recuperado. Outros dois criminosos foram presos em flagrante. Dois devem responder por extorsão e o terceiro por posse de arma de fogo. Segundo os dados do Disque 100, a violência financeira contra idosos é a terceira maior no ranking dos tipos de violência cometidos no Brasil contra esse público.